Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, ai, ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou, chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, ai, ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Aonde eu bego a garrafa, aonde eu bebo a rio Presente está a turma do funil Chegou, chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, 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 mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Aonde eu bebo a garrafa, aonde eu bebo a rio Presente está a turma do funil Sim, nós temos bananas Bananas pra dar e vender Banana menina tem vitamina Banana igual que faz crescer Sim, nós temos bananas Bananas pra dar e vender Banana menina tem vitamina Banana engorda e faz crescer Vai para a França o café, pois é Vai pro Japão o algodão, pois não Pro mundo inteiro, homem ou mulher Bananas para quem quiser É, 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 é Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Vou semeando cantilhas Dando alegria a quem chora Bum, 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 bum Pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza Que mora no seu coração Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto para te ver mais contente Pois a aventura dos outros É alegria da gente Bum, 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 bum Canto Pois sou feliz assim Agora peço que cantes Um pouquinho para mim Um pouquinho para mim Um pouquinho para mim Um pouquinho para mim Um pouquinho para mim